Vem lá, vem Lula Olha o põe da contra mão, pega pra lá Fala na volta, deixa aí Oferecimento da American Truck Associados do Rancho Nutrição Animal Pitomania de Brasileiro Lula Rufino, trabalho, vai controlando Vem aí, no show da disputa final Vai com você agora, passa a volta Toca pra frente, vem na sua mão É pra fazer, vale, segura Zero Vem Pedro Cosme Bora, bora, olho de prata Aí vem ele, Pedro Cosme Trabalha, vai controlando, vem aí Aras Guarará, piscaram o aru, passou a volta Pedro Cosme, controla, vem com tudo Agora tá com você, é pra fazer, vale Valeu, boa Aí a dupla se apresenta agora, é Antônio Flávio Autorizou Antônio Flávio que se apresenta, autorizou Trabalha, vai controlando, Antônio Flávio Vem aí, passou a volta sensacional Antônio Flávio, vai com tudo agora Solta potência no braço, segura Garoto Zero Valeu Boi pra empatar Vem pra fazer, valeu Boi pra empatar O Pedro Cosme já parte na vantagem, já fez, valeu Boi Já tá com a mão no título Ricardo Falcão Ele vai trabalhando, vai controlando Passou a volta, toca pra frente Agora vem com tudo E agora pra fazer, valeu, segura Zero E agora vem com tudo E agora vem com tudo